Quais os fundamentos da influência e do branding por Natalia Beury? Pra mim, o que funcionou no meu branding é um método que eu chamo de nátice. Falei, meu, como é que eu faço? Porque eu aprendi a fazer branding, marketing, não foi fazendo curso, não foi lendo livro, foi intuitivo, foi conhecendo a minha marca e querendo criar expansão de consciência da marca. Então, primeira coisa foi eu querer ter vários pontos de contato. Então, eu comecei a dar muitos cursos, atender muitas clientes, mas eu queria atravessar as fronteiras. O que eu fiz? Criar um projeto chamado Filiados. Esse projeto de Filiados, eu recortei alunos que já estavam com a técnica avançada e falei, agora você é um habilitado com a minha técnica. Brilha. Aí as pessoas iam na cidadezinha da Bahia, ela era uma filiada minha. Então, a profissional que estava crescendo, ela era filiada à Natalia Beury. E as pessoas falavam, quem é a Natalia Beury? Da onde veio? E aí, imagina isso espalhado no mundo todo, em vários países, filiados à Natalia Beury. Fez com que muita gente conhecesse a marca de uma vez.